Em Ema Quem ama não se ausenta Quem ama não vai embora Quem ama sempre consola Se outro de tristeza chora Quem ama somente auxilia Quem ama nunca explora Quem ama jamais machuca O coração de quem lhe adora Só pra te dar alegria Quero estar no lado seu Pra te fazer muito feliz Será todo esforço meu Te envolvendo em minhas asas Como seu anjo da guarda Quero te colocar no céu Quem ama não faz exigências Quem ama não cobra nada Quem ama abre caminhos Tirando as pedras da estrada Quem ama ampara e protege Quem ama compra a parada Luta contra tudo e todos A favor da pessoa amada Só pra te dar alegria Quero estar no lado seu Pra te fazer muito feliz Será todo esforço meu Te envolvendo em minhas asas Como seu anjo da guarda Quero te colocar no céu Quero te colocar no céu